Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula no canal. Eu me chamo Rebeca. Olha o que eu vou ensinar pra vocês hoje. Esse bico de crochê carreira única. Ele é bem fácil. Eu vou ensinar pra vocês passo a passo. Espero muito que vocês gostem. Eu fiz aqui com muita dedicação. O material que eu utilizei é agulha para crochê 1.75. Vou mostrar aqui de pertinho. Uma linha para crochê. Pode ser da linha da Camila, da Anne. A linha que você tiver em casa, que dá aí pra fazer esses biquinhos de crochê. Uma tesoura pra estar cortando a linha e um paninho de prato ou um paninho de amostra. Eu vou ensinar passo a passo. Mas antes de começar, já vem aqui aqui embaixo. Se inscreva no canal pra estar me ajudando. Ativa aquele sininho de notificações que... Pra você estar sendo notificada aí no seu aparelho. E deixa seu like, tá, gente? Se inscreva aí no canal. Muito obrigada mesmo. Vamos aqui passo a passo. Bom, pessoal, eu peguei aqui o paninho de amostra, mas você já pode fazer direto no seu paninho de prato. Peguei aqui a pontinha da linha e que vamos começar o nosso bico de crochê carreira única para iniciantes. Olha, gente, essa linha aqui, ela é um pouquinho mais grossinha, mas você pode fazer a linha que você tiver em casa. Eu estou fazendo com essa linha aqui, porque fica até melhor pra você visualizar aí nos vídeos. Então, vou começar nessa pontinha aqui, ó. Coloquei a agulha aqui. Vou puxar a linha pra cá, pra dentro. Aí, você estica até essa beiradinha aqui. Eu acostumo, eu costumo de fazer assim, ó. Juntar as duas linhas aqui atrás, a menor e a maior também, só pra estar prendendo. Agora, você pode soltar a menor, dar uma apertadinha assim. Aqui, eu vou fazer duas correntinhas, ó. Uma, duas. Pode fazer mais uma se quiser, tá? Vou fazer com três pra colocar, ó. Você vem aqui na pontinha do pano, ó, bem nessa beiradinha. Puxa a linha pra cá e faz um ponto baixo. Eu vou tentar explicar aqui pra vocês bem devagar, pra você, principalmente que é iniciante, conseguir pegar aí esse bico de crochê, carreira única. Vou começar aqui, gente, de novo com, ó. Vou fazer duas correntinhas. Vou dar uma laçadinha aqui na agulha. Vem aqui dentro desse mesmo espaço, ó. Vou trabalhar com um ponto alto. Puxei aqui. O ponto alto, você vai puxar essas duas laçadinhas e mais duas. Como essa linha aqui, ela é um pouquinho mais, a espessura dela é um pouquinho mais grossinha, eu consigo fazer aí com agulha 1.75. Eu não, é, não tenho dificuldade nenhuma. Ó, vem aqui, dou uma laçada, vem um do ladinho do outro agora, vou fazer mais um ponto alto. O total aqui, gente, vamos fazer quatro pontos altos. Ó, de novo, dá uma laçadinha aqui, vem aqui, vem na frente, vamos lá, ó. Estiquei aqui, faz mais um ponto alto. Outra vez, mais na frente, tenta deixar a mesma reta, coloca aqui e faz mais um ponto alto. Certo? Vai ficar assim, ó, quatro pontos altos. Aqui eu vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Soltei aqui. Agora, eu venho aqui no primeiro ponto alto que eu fiz, ó. Vou colocar aqui dentro, pega a argolinha lá atrás que eu soltei e puxa pra cá. Aqui, gente, você puxou aqui, vai prender aqui com uma correntinha. Ó, agora você vai vir aqui dentro, vai fazer cinco pontos baixos. Ponto baixo, ó, puxou aqui, puxa essas duas laçadinhas. Vamos fazer tudo aqui dentro, ó. Dois, três, quatro, cinco pontos baixos, pontos baixos, ó. Aí, você aperta um pouquinho aqui, só pra dar tudo aqui dentro, da mesma argolinha. Acabou de fazer os cinco pontos baixos, você vai subir quatro correntinhas. Vamos fazer um ponto picô, ó. Vem aqui, ó, no primeiro pontinho aqui, você coloca a agulha aqui, puxa pra cá e faz um ponto baixo, formando esse biquinho, que é o ponto picô. Agora, vamos vir aqui na argolinha e trabalhar com mais cinco pontos baixos, ó. Uma, duas, três, quatro, e cinco pontos baixos no mesmo espaço. Aí, tá vendo, gente? Olha só que bonitinho que está ficando o nosso bico de crochê carreira única. Ele é carreira única que, de acordo que você for fazendo, não precisa voltar mais. Só cada modelinho desse, você vai formando aí esse biquinho aqui. Então, vamos na frente, vamos fazer igual fiz aqui. Ó, vou dar uma laçadinha aqui, ó. Você vai pular um espaço de um centímetro e meio, mais ou menos. Colocou a agulha aqui, ó, puxa pra cá e faz quatro pontos baixos, pontos altos, igual fiz aqui, ó. Vamos lá. Uma, dois, deixa eu tirar essa linha aqui que tá embolando, dois pontos altos, três, ó. Tenta deixar a mesma reta pra ficar certinho os seus pontos, principalmente você que tá, vai vender aí o seu pano de prato com um biquinho de crochê, precisa fazer bem direitinho pra ficar um trabalho bem bonito e apresentado. Vamos lá. Aqui eu fiz quatro pontos altos, igual fiz aqui, um do ladinho do outro. Subo aqui, seis correntinhas, cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Você solta aqui, vamos lá no início do primeiro ponto alto, você vai pegar a argolinha aqui, ó, e vai botar pra cá pra dentro. Puxei aqui, prendo com uma correntinha. Vamos trabalhar dentro dessa argolinha aqui. Vamos fazer cinco pontos de baixo, igual fiz aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco pontos de baixo. Subo aqui, quatro correntinhas pra fazer o ponto picô. Desceu aqui, ó, coloca aqui e puxa esses dois pontinhos. Vamos estar fechando aqui com mais cinco, ó, tá vendo, ó, já fiz esse biquinho aqui, ó. Agora, vamos fazer esses cinco pontos baixos aqui. Ó, aqui nessa mesma argola. Uma, qualquer coisa, você imprensa um pouquinho assim, ó, pra dar tudo aqui dentro. Um, dois, três, quatro, e cinco pontos baixos no mesmo espaço. Já está pronto aí o nosso motivo, o segundo motivo. Vamos fazer assim até lá no finalzinho. Agora, vou fazer igual fiz aqui de novo, ó, lá na frente. Ó, dou uma laçadinha aqui e vamos para o próximo motivo. Vou pular daqui até aqui um centímetro e meio, mais ou menos. Ó, vem aqui, ó, e vou fazer quatro pontos altos, um do lado do outro, duas, né? O crochê, pessoal, você tem que ter bastante dedicação pra fazer um trabalho bem bonito e apresentado aí. Cadê? Vou subir cinco correntinhas, três, quatro, cinco. Soltou aqui, você vai vir no primeiro ponto alto aqui dentro, vai puxar a linha pra cá, ó, e prende com uma correntinha. Aí, aqui dentro, vamos fazer igual fiz aqui, ó, igual fiz aqui, com cinco pontos baixos, uma, dois, três, quatro, e cinco pontinhos baixos, tudo dentro aí dessa argolinha. Vou imprensar um pouquinho aqui pra dar os pontinhos, tudo aqui dentro. Aí, acabou de fazer os cinco pontos baixos, você vai fazer esse ponto picô aqui. Ó, sobe quatro correntinhas, vai vir aqui, e vai fazer um ponto baixo. E aqui dentro, de novo, vamos fazer cinco pontos baixos, dentro da mesma argolinha, pra ficar por igual. Sempre é bom estar contando, pra você não errar os pontinhos, pra não ficar um maior do que o outro. Olha, gente, que bonitinho, né? Como essa linha é bem mais grossinha, a espessura dela, você consegue visualizar aí melhor. Então, vamos pular para o próximo. Acabou de fazer aqui esse motivo, vou dar uma laçadinha aqui, vou fazer, vou pular um centímetro e meio, mais ou menos. Vou fazer quatro pontos altos, vou fazer mais uma vez aqui com vocês, pra você estar pegando aí, e estar fazendo até lá no finalzinho, esse trabalho lindo do bico de crochê. Pronto, quatro pontos altos. Você vai subir cinco correntinhas, soltou aqui, vem no primeiro pontinho alto, vai prender o pontinho aqui, ó, e prende com uma correntinha. Vamos aqui, nessa argolinha, fazer igual fiz aqui. Vamos lá. Cinco pontos baixos. Uma, duas, três, quatro. E cinco pontinhos baixos. Agora, vamos fazer o ponto picô. Subo quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Tu vem aqui na pontinha, ó, puxou pra cá, e puxa essas duas argolinhas aqui. Vamos estar completando aqui, descendo aqui, ó, com cinco pontos baixos. Ó, uma. Que aí vai ficar cinco pontos baixos de um lado, e cinco pontos baixos do outro. Aqui eu já fiz uma, duas, três, quatro. Cinco. Prontinho. Já fiz aí o nosso próximo motivo. Vamos pular aí para o próximo. Mas, olha só como é que está ficando. Ó, e agora você vai dar uma laçadinha aqui. Vai medir um centímetro e meio até aqui, mais ou menos. E vai fazer igual fiz aqui. Qualquer coisa, gente, você pode voltar o vídeo até aqui, onde eu terminei esse aqui, ó. E dar continuidade, vai fazendo aí passo a passo, me acompanhando. Eu vou terminar aqui, igual fiz todos, a tela no finalzinho. Vai ser todos por igual. Vou estar finalizando aqui. Quando eu acabar, eu volto pra gente já estar fechando aí o nosso bico de crochê carreira única. Bom, pessoal, cheguei aqui no finalzinho, com o nosso bico de crochê carreira única. Já está quase pronto, finalizado. Olha só que bonitinho que ficou, ó. Vê se o seu tá assim por igual, sempre contando os pontinhos pra dar certo, tá, ó. Fica uma gracinha. Você pode fazer no pano de prato, uma toalha. Enfim, dá pra fazer em vários biquinhos de crochê aí. Ó, vamos estar fechando aqui. Fiz aqui os cinco pontos baixos. Agora, você vai fechar com duas correntinhas. Vai vir aqui na beiradinha do pano. Tá vendo? Sobrou só esse espaço aqui pequeno. Eu tentei deixar bem na pontinha, ó. Tá vendo, ó. Pra dar tudo certo aí, ó. Puxa a linha pra cá e faz um ponto baixo. Faço aqui mais três correntinhas. Vou virar aqui, ó. Nesse último pontinho. Puxo pra cá e faço um ponto baixo. Pode cortar a linha. Cortei aqui. Puxo aqui, ó. Arremata, ó. Eu gosto de arrematar assim, tá? Cada um arremata de um jeito. Eu gosto de arrematar assim. Vira aqui do lado avesso do seu paninho. Puxa pra cá e faz um ponto. E puxa tudo pra cá, pra dentro. De novo, como se estivesse fazendo um ponto baixo. Aí, você aperta aqui. Pode fazer mais uma vez, tá? Pra ficar bem firme. Eu vou estar cortando aqui já. Olha como é que ficou do lado avesso. Aqui é do lado avesso. E aqui é o lado que a gente está aí fazendo o nosso bico de crochê. Carreira única. Então, gente, espero muito que vocês gostem. Muito obrigada a você que me acompanha. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário. Que eu puder estar ajudando. Muito obrigada mesmo. Então, até a próxima videoaula.